Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Estou aqui, né, falando com vocês, muito feliz por estar aqui junto com todos vocês E juntinho, juntinho com esse povão gostoso aí de Mato Grosso É, Mato Grosso Vocês não podem esquecer www.jregional.com.br Vocês vão estar na Rádio Record, aliás, na Rádio, na TV Record de Juína Certo? E o programa Cantinho Musical do meu amigo Lelinho E lá no site da TV Juína Nós temos lá o link da TV Tarumã É só clicar lá na TV Tarumã Que vocês vão assistir a TV Tarumã através da Record de Juína Certinho? Mas agora eu tenho que falar para vocês também Eu vou trazer mais dois companheiros Dois violeiros de arrancar pica-pau do oco Esses dois meninos também A gente tem muito carinho por eles Devemos o carinho deles com a gente, né? Sempre participando dos nossos programas Não é todos os programas, mas De vez em quando eles aparecem Porque também tem muitos compromissos Além dos shows Tem a gravadora, tem o escritório que precisam cuidar Tomar conta, né? E outras coisas mais, né? Tem a família, tem filho Acho que já tem até neto, se eu não me engano E vamos lá Eu quero receber com o carinho e o aplauso de vocês Dois meninos sensacionais Os dois mineiros Antero e Almezino Eita bom, beleza Chegando devagarinho Devagarinho para cantar bonito Pode acertar Homem grande é duro Ele pensou que era ele que ia cantar Tá bom, então Eu quero agradecer Esta dupla sensacional Agradecer a todos os demais Que participaram do nosso programa E agora Todo mundo cantando e aplaudindo Porque canta para vocês Os dois mineiros Vai, Minas Gerais Hoje eu vivo numa cadeira de rodas O meu lamento é não poder mais caminhar As minhas forças foi tirada pelo tempo Da toda luta que eu tive que enfrentar Esta é a sina de um velho carreiro Que o destino impediu de carrear Às vezes fico relembrando o meu passado Estas lembranças me faz sofrer e chorar Com sete anos já candiava boiada Pelas estradas daquele imenso sertão Meu velho pai que era o mestre dos carreiros Junto com ele aprendia profissão Mas o destino embargou a sua vida Deixou de luto o meu pobre coração Pro campo santo ele foi num carro de boi De longe eu via o choro triste do cocão Fiquei sozinho com 15 anos de idade Mas na verdade aprendi bem a lição Fui um carreiro respeitado no lugar Reconhecido ali em toda região Trago um diploma dessa escola da vida São duros caros que eu tenho em minhas mãos Trabalhei muito pensando em ser feliz Tudo que fiz foi pra riqueza do patrão Essa cadeira hoje é minha companheira Tô esperando a minha hora chegar Só quero ter a recompensa do Senhor Tenho certeza que esta não vai me faltar Quando morrer quero ir pra junto dos carreiros Lá do infinito ver uma boiada passar Quero escutar o grito de um candeeiro Também ouvir um carro de boi cantar Mas que beleza! Só podia ser! Só podia ser os dois meninos, viu? Obrigado, velho! E esse modão aí, Aquinel, foi para você, viu? Eu tenho certeza que o Aquinel está lá ligadão, curtindo vocês. Então, esse modão aí, vamos oferecer para todo o pessoal aqui presente, para você especialmente, e todos os carreiros também, porque Minas Gerais é o forte lá do transporte, é o nosso carro de boi ainda. É verdade. Tem cidade aí que a gente vai fazer shows aí, tem 80 carros de boi na cidade, fazendo a festa do carro de boi. Muito bem. Então, vamos mandar um abraço especial para Minas Gerais. Todo Goiás, Mato Grosso, enfim, todo o estado que gosta dos dois mineiros. Grande abraço. E dá o telefone de contato. O telefone de contato é 011-4707-3728. Beleza. Ah, por isso. O telefone é novo agora. É, por isso que eu não consigo falar. Mudou, está vendo? Mas eu tenho dois recadinhos aqui, que vocês me permitem passar? Bom. É, do Samuel. Estes homens têm a garganta de ouro. Cantam e encantam nossas vidas. Abraços a Pinhalão e Praense. Beleza. Temos também aqui a Márcia e o Guilherme da Moca. Maria. Melhor que ganhar na Mega Sena é poder ver e ouvir. O Praense ao vivo em seu programa. Beijos à dupla. Beleza. Ai, barbaridade. Essa Márcia, acho que ela é apaixonada pelo Praense, viu? Ah, com certeza, né? Então vamos lá. Mais um modão. Isso. Vamos mostrar mais uma canção minha aí? Canção não que canção é mais romântica. Essa é moda mesmo das bruta. Sonho realizado. Moro lá na encosta da serra, num trecho de terra que tanto sonhei. Com a família vivo, sossegado, voltei pro estado que um dia deixei. Sofri muito na cidade grande, trabalhei bastante e não descansei. Eu lutei com fé e amor, Deus me ajudou. E meu sítio comprei. Pra viver nesse meu paraíso, pouco eu preciso, pois tem tudo aqui. Minha atolha tá abarrotada, da safra passada que eu não vendi. Num corquinho que vem da grotinha, nas águas clarinhas se vê os lambares. Pego as varas e meu imborna, vou pro corco pescar e lá me distrair. Quando a lua surge lá na mata, o brilho cor de prata clareia o espigão. Travo a rede no esteio do rancho, enquanto descanso faço uma oração. Pego a viola, encosto no peito, é momento perfeito pra inspiração. Sinto Deus bem pertinho de mim, sou feliz assim, aqui no meu sertão. Tô ouvindo o som da cachoeira, que cai da pedreira no fundo da grota. Água limpa e sem poluição, fiz uma irrigação que vai até a horta. Ouço o munho de pedra moendo e o munjolo batendo, faz eco nem costa. Se quiser o sítio conhecer, recebo com prazer. Não tem um que não gostar. Muito obrigado. Muito bem, muito bem, meus amigos. E essa presença gostosa e marcante aqui dos dois mineiros. Muito obrigado, Mariana. Mariano e Almezino. Beleza. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. É um prazer muito grande pra mim. Quando eu ligo lá, que eu descubro que vocês vão vir participar do programa. Eu fico feliz da vida, porque eu gosto demais de vocês, da dupla. E gosto do trabalho de vocês. E no meu programa tá sempre tocando aí os dois mineiros. Eu só tenho a agradecer a vocês e aguardar vocês no meu próximo programa. Muito obrigado, Maria. Grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado, Almeno. É isso aí, meu gente. E vamos que vamos, minha gente, porque nós vamos trazer mais uma atração. E vamos, minha gente, porque nós vamos trazer mais uma atração.